Estou gestante também, mas é a minha dúvida, está tudo bem comigo, graças a Deus, mas é pela minha prima, ela está gestante e ela estava sendo atendida, está sendo por enquanto pelo SUS, só que a médica dela foi transferida de posto e ela está desamparada. Aí ela fez o exame com 11 semanas de gestação e o hormônio dela de tireoide deu 5.043, aí deu um pouco alto e ela está muito preocupada porque ela está sem assistência e no desespero ela foi socorrida por uma prima nossa que faz obstetria e indicou para ela tomar o levotiroxido. Isso, isso, é 25 miligramas, né, em jejum e ela está preocupada se está correta a medicação, se tem alguma outra coisa que ela pode vir fazer porque ela não tem amparo. Eu sei que é assim, é complicado, né, falar um posicionamento assim de um caso que você não está acompanhando, mas é para ajudar ela mesmo, ela está preocupada com o bebê, se isso pode vir afetar porque ela já está com 14 semanas e os três primeiros meses que são mais importantes, né, etc. Bom, vamos lá. Bom, o tema que você está me trazendo aqui se chama hipotireoidismo. Isso, isso. É quando a tireoide não está funcionando muito bem, então o TSH sobe, né, que é um sinal que a tireoide está meio em manchalento, tá? Isso. Bom, primeiro que eu já vou tranquilizar dizendo que esse exame nem é de rotina de pé natal, nem precisaria ver, tá? Mas quando a gente refina um pouco o pé natal, a gente pede esse exame. Então ele é um exame extra, tá? Ele nem faz parte do protocolo normal do SUS, tá? Mas já que ela colheu e deu alterado, é uma alteração pequena, não é grande. A gente se preocupa com as alterações com o TSH acima de 10, né? Aí nesses casos aumenta a chance de aborto, aumenta a chance de parco prematuro, ganha excessivo de peso da mãe, aumenta outras chances, né? Mas já que ela descobriu, é interessante regular sim. Essa medicação é a única que tem e é a única que a gente passa, né? Tem várias marcas dessa medicação. Tem o Sintroid, o Levoide, o Puranta e 4, tem o... O que mais? Bom, tem umas 5 marcas diferentes, não importa a marca, importa que seja a substância, que é a levotiroxina, e a conduta tá correta. Não tem nenhuma pressa em relação a isso, não precisa sair correndo. Eu vi alguém falando aqui, ah, procura um endócrino, né? Eu penso assim, se ela tá sem assistência obstétrica, já ela deveria procurar um obstétrico, não um endócrino, porque o obstétrico sabe lidar perfeitamente com esse tipo de situação na gravidez, né? Normalmente tem obstétricas que não tem essa prática, eles acabam encaminhando pro endócrino, mas não deveria ser assim. O endócrino, ele entra mesmo quando tem uma alteração muito grave, muito grande, que não é o caso, é uma alteração leve, né? Sim, ela ficou muito preocupada porque nunca tinha dado nenhuma alteração, né? Ela não tinha esse problema antes e surgiu com a gravidez. É muito comum, em torno de 20% das grávidas tem essa alteração, então é bem comum. Isso pode via, né, ela fazer um tratamento, passar a gravidez e ela continuar com essa alteração ou não? Em geral, não. Em geral, a maioria normaliza assim que o bebê nasce, a maioria das vezes. Beleza. E tem alguma conduta que ela pode ter na alimentação ou alguma outra coisa, algum repouso? Tranquilo. Na alimentação, não. Não muda nada, nem atividade física. Tem uma questão que pode ser feita também, provavelmente o obstetra vai pedir, são alguns exames de anticorpos, tá? Que é pra ver se essa alteração está sendo de algum problema real da tireóide ou se é só a gravidez que está causando isso também, entendeu? Então é algo que normalmente o obstetra faz. Então, o que eu sugeriria é a consulta habitual de pré-natal mesmo, se ela não tem essa opção pelo SUS, acaba tendo que procurar outro caminho, né? Ela está correndo atrás de tentar uma consulta com outro médico, mas só para dar um alívio para ela, para poder tirar, porque a gente vê tanta coisa que pode ser causada para o bebê, deficiência hormonal, né? Dá algum problema... Mas não nesses níveis, são níveis muito piores. Entendi. Ai, que bom. Ela vai ficar bem mais tranquila. Eu vim porque ela tem vergonha, eu também tenho, mas foi para ajudar mesmo. Muito obrigada. Nossa, eu sou muito grato por tudo que você faz, pelas mães perdidas que estão aí buscando conhecimento. Muito obrigada. Boa noite. Eu que te agradeço. Boa noite. No dia que eu descobri